Olha, micro-ônibus de Sergipe se envolve num acidente fatal no interior de São Paulo. Foi hoje, por volta das 4 horas da manhã, na estrada de acesso ao município de Restinga. De acordo com a polícia rodoviária, o motorista perdeu o controle numa curva. O carro bateu contra a proteção metálica e tombou num canavial. No micro-ônibus de Frei Paulo, haviam 14 passageiros. Uma mulher morreu no local e seis pessoas ficaram feridas. Elas receberam atendimento médico e foram liberadas. O motorista não foi encontrado no local. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.